Pitbull? Pitbull do Acre? Ah, pior que parece mesmo, né, velho? Aqui, ó. O carinha que tá na mansão maromba? Ele tá, ó. Aqui, ó. Parece, velho. Des parece o Pitbull do Acre. Hoje a gente gosta. Pega a visão. Mas já tá... Já pode andar na rua aí. O pessoal aberto. Tá parecendo um pobre louco, velho. Pobre louco. Como é que ele fala? E aí, gangue. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai lançar um treino de costas aí. Logo. Aqui vai ser basicamente, a gente vai treinar no estilo ponto, no fez, onde já vem, tá ligado? Então, é muito fácil. Então, é difícil lançar o ponto que eu vou te fazer. E é isso. Vamos lançar aqui. Pra aparecer alguns cortes aí no vídeo, é porque eu tava com fone, aí tava dando pausa. Aqui é a minha terceira série, que eu já fiz duas. O que é isso? Esse trem não pega rapaziada, pega pra caralho tio Vambora Ai Nas últimas vai pesando né Baitula Vai Boa Falta ainda? Três Caralho Pesou hein Estende até o final Boa Eu tava tocando o peito mano, mas não deu pra fazer toda essa toca no peito não Quando chegou na A partir da décima eu consegui sentir É normal pegar bíceps também né Tua quarta aí né Falhou 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 Duas Diga Doze Falou na quarta vez Tá sentindo costas? Tô E bíceps também É da hora né mano Aí galera A galera que não tiver a barra Dá pra improvisar com duas cadeiras Uma barra Um ferro Um cabo de vassoura Já tô um pouco inchadinho Olha o braço do homem Rapaziada Pega Esse alói aqui não deixa tão nítido A imagem Calma Tá puxando a força Sem jogar impulso Vamos Falta quatro Retração escapular Trava o core Boa Deixa eu ver a execução A execução não tá tão ruim não Tá ruim? Tá boa Pegou? Agora filma aí Me filma aqui Esse aí rapaziada Primeiro exercício Já foi Primeiro exercício Foi a barra padrão Agora a gente vai começar Aqui o segundo A barra australiana Na pegada regular Agora a gente vai fazer Fechada Pra pegar Diferentes partes Aqui dentro das costas Aqui pra pegar um pouco De miolo Com as costas Na pegada fechada O que eu tô fazendo Comando aí Pra não dificultar tanto A gente vai fazer Com a perna flexionada E vai fazer Apenas Quatro séries De dez reversões Acaba pegando um pouco De bíceps também Mas o intuito Do treino é esse Costas Bíceps Bora monstro Fechado né É Fechado Isso Pode flexionar Só que você vai fazer A retração E aqui você vai Boa Isso Pode puxar Tenta tocar o peito Aqui tá um pouco leve Dá pra tocar o peito Melhora essa postura Aqui ó Aqui ó Você não pode deixar Cair a postura Boa Tá sentindo as costas Ah caramba Então Esse daqui Pega mais do que O outro anterior Aí pega mais o A parte do meio Isso aí E a gente vai fazer O mais aberto Pra do sal Tá ligado Finalizou As dez Pega aqui ó Pra não botar a mão Na frente O caralho Caralho Pega Rapaziada Tá parecendo Pobre louco Pobre louco Ele fala E aí gang Vai mano Segunda Rapaz agora eu senti mano As costas pra caralho Fala tu Pega mais do que treino de academia Pega Aí os cara fala Aí os cara vai e fala que Calistenia não dá shape Chegou o câmera aqui Olha o safado Vagabundo Sabe por que não dá shape? Porque os cara não sabe treinar com intensidade E aí pai Seu irmão E aí pô Trabalhamos Bora Bora Já finalizou? Não Falta quatro Treino aqui pai Já dá pra expandir Já O bagulho tá insano Hoje eu acordei todo dolorido Aí eu tomei logo um banho gelado Oito horas Aí deu uma melhorada Vai vai Expande Expande Vai Gravei Já vou sacar já Vai ali ó Pra luz ali ó Essa é a rapaziada É a terceira É tô a terceira São quatro séries né Vai ser três séries? Quatro Dois Filma aqui pra ver as costas Tudo bem É minha Cinco Seu Pera Sete Oito Caralho Pega aí Pega muito bíceps Isso é o trem Pega a visão Bíceps e costas Você é louco Ó meu bíceps já tá enxergado Já velho Olha ó Pega o homem Ó Desse Saco shape Eu já saquei Porque senão ia Rasgar a regata Tô insano demais Flexiona pai Pode flexionar Pra facilitar Só que mantém a postura A retração Boa Rapaz Esse cachorro Tem academia mesmo Deixa um fofinho aí Até bonito A cachorro Só que o bicho não cuida Esse vagabundo De quem é mesmo? De Dudu A cachorro tava na chuva aí Mano Ontem Ontem não No dia que choveu Não sei se foi Acho que foi antes de ontem Caralho A minha última aqui Graças a Deus Só mais essa 10 Não ainda tem mais um exercício Né Miguel? Ainda tem bíceps ainda Aí sim Por exemplo Você tá fazendo aqui A barra australiana Tá pegando bíceps Tá pegando um pouco de abdômen também Tá pegando tudo É por isso que Eu Não só eu O Ricardo Geral mesmo Da calistenia Os caras sempre É muito mais estéticos Do que os caras Que treinam a musculação Tá ligado? Nem sempre Mas na maioria das vezes sim Ô Miguel Por que tu não fez a Nike? Por que tu não fez a Nike? Que Nike, mano Que Nike, Dudu Ô Eu não sou Como é que se fala? Outdoor Outdoor humano Da Nike Não, pai Eu não sou Outdoor, não Aí, a última Já foi a quarta? Já Agora a gente vai fazer A aberta aí Pra pegar mais A dorsal Não, ainda é costa Filma aí, pai Próximo exercício A gente fez a pegada regular A pegada fechada E a pegada mais aberta Pra pegar As costas Pra ver se é a pegada mais aberta Minha 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 Pega demais, né? Só Acho que eu chifre Velho, só três exercícios É pra tu ter ideia, pô Às vezes o cara pensa que Tipo, às vezes o cara tá na academia, pô Aí você tem que fazer cinco exercícios Pra pegar a costa É, pô Aí Xandão vai e fala Pra treinar a costa Calistênico não tem costa Por quê? Calistênico a maioria não treina, pô Eu não treino costa O calistênico eu acho que ele investe mais nos movimentos É, pô Se pegar filha assim na hipertrofia Ó, velho, tá enxadão, bicho Filma aí Só pra tu ver Rapaz Fica normal aí O braço, velho Já deu um pump absurdo aí, viu Rapaz Não tá gigante No final do treino aí A gente vai meter uns movimentos Mano, flexiona pra facilitar É, boa Faz a retração e trava o core Aqui ó, rapaziada Vocês tem que fazer um movimento de retração Igual ele fez aqui Travar o core Pra execução ficar boa Até que a câmera desse celular aqui Eu tô gravando aqui no Android, rapaziada Não é tão ruim não Agora eu tô sentindo o peito Comecei a sentir o peito, velho Comecei a sentir o peito Peito? É, foi a tua primeira, né? Aham Filma agora aí Acho que o peito aqui tá melhor pra ver É Quanto? Acho que quatro Cinco? Seis Sete Nove Dez Tá louco, tio Eu não peguei demais O peito ainda tá enxado Com o treino de hoje Bora, monstro Aí, Vitor Aí, o que que Vitor tá pensando? Pô, eu não achei que calistênio Enxava desse jeito, não É sério, pô Eu nunca fiz um treino assim Pra pegar muito Igual esse de agora Nem na academia Não, na academia sim Mas aí na academia Eu tinha que fazer vários exercícios Aqui, no caso Tu fez três E já chegou No nível de fadiga absurdo Sim Boa E no pump também É igual eu Já deu um pump absurdo aqui, velho Você tá louco, tio É porque também Corrida essa postura aí Retração, trava o abdômen Boa Nas últimas pés Tio Você tá louco É porque quando o cara tá ligado O cara fica roubando Vai O cara não faz a execução certa Porque o cara já tá cansado já Aí começa a roubar É Aham É a última, né, miguel Ou não Fazer quatro, né Vai fazer mais um ainda, né Tu É E eu duas Boa sorte pra mim Boa sorte pra você, vamos Vai, pai Manda a gente estende aí Manda a gente estende aí pra galera Boa Finalizou, mano? Ah, já foi Tá sentindo as costas? Tô, é Tá vindo demais, né Ele tem, pô No pescoço É Do outro lado Depois você vê direito Fazer tatuagem Fazer tatuagem, pô Feliz negócio lá, né Quanto é o nome de Instagram? Muito leal Muito leal Muito leal Vou pro pessoal Eu subi vocês Já lucrastei o Instagram? Ai, ai Tem Já lucrastei o Instagram? Acho que tem Mano, eu faço cinco E falho É, é normal Eu Eu não sei como Eu que já tenho uma resistência Pra mim tá sendo difícil Porque eu nunca fiz esse tipo de treino Tá sendo um novo estilo É, é, pô Não, resistência tá além de força Tá ligado? Oxi Minha mão fica treino Quando eu faço assim E como é que vai ser o esquema aí? Tem que travar a escápula, né? Vamos gravar a escápula Sem deixar cair Fazer retração escapular Travar o acólico Entrou Retração escapular Travar o acólico 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 19 16 19 Emma 21 22 22 25 Tá como cinco. Eu vou fazer cinco na pegada regular, cinco na pegada fechada e cinco na pegada aberta. Cinco não, dez. Nossa, velho. Não é doido, mano. Aí, ó. Pega a visão, cara. É mundial, velho. Não trouxe nem água, pô. Não, tem água não. E tu vai morrer. Eu não tô sentindo feio, né? Eu tô. Aqui, ó, eu fiz dez na pegada regular, vou fazer dez na pegada fechada, dez na pegada aberta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Parece que vai estourar, mano. A zeia tá quase pra estourar aí, mano. Você entendeu? Três na pegada regular, três na pegada fechada e três aberta. Tá na regular aqui? A regular fechada. Não, eu fiz na regular, depois eu fiz a fechada. A regular ela é mais aberta, na largura do ombro. Se você fizer aqui também, aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá fechado também. Bora. Sem roubar, hein, safado. Trava o... Faz a retração escapular. Pega bastante. Lembrando errado, pô. Eu roubando, tá pegando. Tá queimando aqui, pô. Não sei se foca aqui, mas... Pega demais esse treino. Ó o pitibu do Acre aqui, ó, rapaziada. O filho do pitibu do Acre. Ó o filho do pitibu lá, ó. Tá ligado o que é o pitibu? Pitibu? Pitibu do Acre. Ah, pior que parece mesmo, né, velho? Aqui, ó. O carinha que tá na mansão Maromba? Ele tava, aqui, ó. Parece, velho. Parece o pitibu do Acre. Tá a terceira? É, né? Terceira. Você já finalizou, né? Eu vou morar na onda. Eu vou morar na onda. Riacho dos Cavalos. O vovô Maromba mora no Riacho dos Cavalos. Boa. Retração escapular. Perfeito. Ô, tá com o jantar. Aí, tu. Eu sou tudo que tá com o vovô Maromba. Eu ouvi tu falando assim. No YouTube. No YouTube? Bora, Vitor. Sai de onde no YouTube? No YouTube é só deixar o like, né? Só deixar o like. E é pra seguir? Seguir. Compartilhar. Com a família toda. Até com a cachorra. Bora. O Miguel falando dele é mais forte do que eu. Bora, frango. Ei, o Miguel falando dele é mais forte do que eu. Bora. Bora. Sabe o shape agora, hein? O Miguel falando dele é mais forte do que eu. Eu não sou mais forte do que ele? É, pô. Sabe o shape aí? Deixado? Acho que aqui fica mais da hora, né? Vou mostrar. Mostrar o shape aí, ó. A estética. Será que o seu barco tem esse shape? Não, aqui fica melhor, pô. Aqui fica melhor mesmo. Mostra as costas aí, ó. É isso aí, rapaziada. Treino de costas aqui finalizado. Com o mano aí. Mandou bem demais. É iniciante, mas já tem uma resistenciazinha boa. Tamo no foco aí, ó. Já tá começando a definir o peito. É isso. Filma agora, o take aí do shape do pai aí. É isso aí, rapaziada. Treino de costas finalizado aí com o mano Vitor Leal. Treino de sono. Depois tem o filho do treino de ontem. Tem o percorado a estralhar, né? É isso aí, ó. Treino de costas e bíceps. Treino de costas e bíceps. É isso aí. Se desculpa no like aí e no comentário. É nóis. É isso aí.